Música Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? 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 A gente conversa o dia todo, ela é muito humilde, muito amiga, de verdade mesmo, eu gosto bastante de conversar com ela. Então depois que vocês acabarem de assistir o meu vídeo, corre lá no canalzinho dela, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, o Instagram dela passando aqui na tela, aqui embaixo também, tá bom? E coloca a hashtag VimPelaMai. Então é isso, para de falação e bora pro vídeo. Música Ah, mas já ia me esquecendo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e fique ligado que sai vídeo toda semana aqui no canal, tá bom? E agora em dias de vídeo, segunda, quarta e sexta ao meio dia, tá bom? Então bora lá. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Sala de antar tá até arrumadinha, organizadinha. Aí a máquina lá tá com roupa, né? Pra mim estender, que eu já vou pôr centrifugar. Falei, ai, já vou pôr centrifugar agora. Agora que depois eu já estendo com vocês. Ó, tá enxaguando, ó. Aí agora eu vou dar uma organizada aqui dentro. Já é 11 horas, quase horário de almoço, ó. Já é quase horário de almoço, tem que secar aquela louça. Lavar a loucinha que tá ali. É só guardar mesmo aquela loucinha. Já é quase 11 horas, dá uma organizada aqui. Aí eu quero lavar esse banheiro hoje, colocar a plantinha nova que eu recebi. Aqui em casa e mostrar pra vocês. Aqui o quarto do Pedro. Tá uma baguncinha de videogame, tá uma baguncinha. Então já vou arrumar também. Faz parte do dia a dia de dono de casa, né, gente? Aqui até aqui tá tudo limpinho, ó. Tudo arrumadinho. A sala. Só organizar aqui a almofadinha. E a manta. Dia 4, chega meu sofá novo, né? O meu sofá dos sonhos. Porque, gente, esse sofá aqui a gente comprou meio que no impulso, sabe? Porque eu não gosto muito dessas almofadas. Eu já comentei com vocês, né? Que eu não gosto muito dessas almofadas soltas, não. E eu sempre quis sofá veludo. Mas eu ficava com medo de comprar. Porque, assim, muitos dizem que o sofá suede é muito ruim de manter. E eu achei que o veludo fosse igual. Mas eu pesquisei bastante. E dizem que o veludo é muito facinho de cuidar. Então, não veja a hora desse sofá chegar. Dia 4 de dezembro, meu sofá chega. Eu já gravo pra vocês. E já libero nos dias de vídeo, que é segunda-feira, tá bom? Então, fiquem tranquilas. Aí eu vou trocar as almofadas também. Quero comprar a mantinha nova. E é isso. Então, só vou dar uma organizada aqui nessa sala. A ninica tá ali. Vou abrir aqui essa porta pra entrar um vento agora. Ó, a minha líria tá ali. Que eu aguei ela ontem. E deixei ela ali pra tomar um ventinho, né? Ó, aguei ela. Aí eu vou colocá-la lá no banheiro, né? Que eu quis... Eu não sei, não, se eu não vou deixar ela aqui na sala. Quando o meu sofá novo chegar. Porque vai ter espaço. E lá no banheiro eu compro uma outra líria. Ou eu compro uma outra planta pra colocar lá. Mas, enfim, hoje eu vou colocar ela lá, tá? Então, bora arrumar essa casa. O Pedro tá lá no quarto. Daqui a pouco eu mostro pra vocês também. E é isso. Acho que eu vou começar arrumando lá o quarto. O quartinho do Pedro aqui. Aí eu já arrumo a sala. A sala de jantar. Vou arrumar o meu quarto também. E por último eu lavo o banheiro e estendo a roupa. Que vai demorar pra se entrefugar. Então, bora lá. Tchau. 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 Gente, quartinho organizado. Graças a Deus. Olha o vento que bate, gente, nessa janela. Ai, eu amo. Casa bem ventiladinha. Agora eu vou arrumar a sala. Meu quarto. E já venho pra cozinha e lavar o banheiro. Vento gostoso, gente. Parou agora, mas tava ventando bem. Vento gostoso, gente. Vou passar um paninho aqui no meu quarto, mas só varrendo, sabe? Com esse produtinho aqui, ó. Mas não vou passar pano, não. É só passar um paninho varrendo mesmo pela casa. Já terminei de limpar tudo aqui. Organizei o quarto. Tudo arrumadinho, tá? Agora eu vou passar um paninho na sala no meio. Mas tá tudo arrumadinho, ó. Passar um paninho na sala, no corredor. Só varrendo, sabe? Porque tá tudo limpo em minha casa. E pronto. Pronto. Bom, gente. Gente, agora eu já passei um paninho na casa só varrendo, sabe? Dei aquela varridinha na casa. Já organizei meu quarto, a sala, os outros partos. E agora eu vou almoçar, que eu tô morrendo de fome. Vou almoçar, já lavo a loucinha e já lavo o banheiro estendo a roupa, tá? E eu lembrei que eu tenho que ir lá no centro trocar meu ring light, porque ele quebrou. Sim, gente, meu ring light quebrou. E eu vou levar vocês comigo, tá bom? E aí, minha rotina diária, eu mostro pra vocês o que eu vou estar fazendo nesse dia, tá? Então bora lá ver o que eu vou almoçar. A gente vai almoçar hoje uma marmita, carne de porco, arroz, feijão, salsicha e bolinho de legumes, tá? Ó, eu lavei a louça. Achei que tava gravando pra vocês, acredita que não tava? Ô, Jesus. Ó, lavei tudo a louça, limpei o fogão, aqueles pratinhos, depois eu vou guardar. Daí eu vou deixar a louça aqui escorrendo, daqui a pouco eu guardo. Enquanto isso, eu vou estender a roupa, tá? Aí depois eu guardo a louça. Eu vou estar aqui escorrendo, daqui a pouco eu vou deixar. Joguei uma aguinha aqui só com a mangueira lá, porque tinha uns negocinho aqui que tava me incomodando. Agora eu vou puxar e vou secar, puxar essa aguinha aqui, dar uma secadinha e pronto. E o que eu ia fazer? Ah, guarda a louça. E o que eu ia fazer? A gente, eu só dei uma puxadinha, ó. Porque tá calor, né? Rapidinho seca. Aí eu deixei meu peperoni aqui, porque eu joguei água, parece que ela tá morrendo. Ai, só Deus na causa. Agora eu vou pôr esses tapetes, esses panos aqui pra bater também. Vou deixar aqui de molho. Vou deixar aqui de molho. E agora eu vou secar a louça. Quer dizer, guardar, né? Que já deve tá seca. E lavar o banheiro. Quero lavar meu banheiro pra colocar a plantinha lá. Ah, gente, eu acho que eu vou deixar aquela louça ali. Vou lavar o banheiro primeiro. Aí depois ela vai tá sequinha por completo. Eu venho e guardo, né? E antes de eu lavar o banheiro, eu vou comer uma manga. Hum, olha que delícia. Vou comer uma manguinha. Vou descascar ela aqui agora. Quem aí gosta de manga, gente? Ai, eu amo manga. Eu vou comer uma manguinha. Quem aí gosta de manga, gente? Eu amo. Olha. Tá docinho, docinho. É duas horas agora. Vou lavar o banheiro. Vou terminar de lavar o banheiro lá. Terminar não, começar, né? Que eu nem comecei. Vou lavar o banheiro. Secar essa louça. E eu não sei, gente, se eu vou conseguir no centro hoje. Porque já é duas horas da tarde. Eu acho que eu vou deixar pra amanhã. Eu acho que é melhor. Então, gente. Então eu vou... Eu acho que eu vou lavar meu banheiro aqui. E eu acho que eu vou deixar pra ir no banco amanhã. Melhor porque... Ai, já é três horas da tarde. Aí... Chega no banco, tem que fazer as coisas tudo correndo, sabe? Eu não gosto. Eu gosto de fazer as coisas mais tranquilas, sabe? Então eu vou... Lavar meu banheiro aqui. Depois vou secar aquela louça. Estender os tapetes e depois... Os panos, quer dizer, depois parar de bater. E eu vou descer um pouquinho lá na minha mãe daqui a pouco. Eu vou lavar esse banheiro aqui rapidinho. Vou mostrar pra vocês o que eu vou usar, tá bom? Ó, o que eu vou usar vai ser basicamente isso. Que boa. Detergente, buchinho e um potinho pra lavar, tá? Porque meu... Aquele pato acabou. Eu vou fazer compra agora no comecinho do mês. Vou fazer a última compra do mês e vou mostrar... Do ano, né? E vou mostrar pra vocês. Mas eu vou lavar o banheiro com esse daqui mesmo, tá bom? A situação que meu banheiro se encontra. Não tá tão sujo, né? Mas, gente, tem que dar aquela lavadinha diária, né? Então, vou lavar, vou trocar os tapetes. E colocar minha plantinha nova ali. Eu já mostro pra vocês como que vai ficar, tá? Eu já mostro pra vocês como que vai ficar, tá? E aí Música Life is happy but it's so insane We must merely make a strive Savannah I'm coming home Savannah We'll never be alone Savannah The beauty of the world Savannah Let's all take a while Savannah The light is going to come The birds have just begun We will always take a stand For the people, for the land Let's go back to when we were young For the animals we stand Let's go back to when trees were swung Kids across the land Savannah I'm coming home Savannah Savannah We'll never be alone Savannah We'll never be alone Savannah We'll never be alone Sabana, my beauty of the world Sabana, that's what I take for Gente, já terminei o outro banheiro Depois eu mostro pra vocês como que ficou Mas resolvi lavar o meu box aqui por dentro Da onde eu tomo banho Porque vive sujo, né, gente? Então eu olhei uma lavadinha Passei um paninho com verde no chão Passei um paninho aqui na pia E deixa eu mostrar pra vocês, gente Esse sabonete que eu já mostrei lá no Instagram pra vocês Da Verde Essência É 100% oliva, tudo natural, gente Olha aqui atrás Fica tudo os ingredientes Esse aqui é de azeite de oliva Água hidrofóxido de sódio Óleo essencial de capim e limão Dalomita Argila verde Indicado para todos os tipos de pele Mantenha no local seco e protegido da luz solar Gente, a Tainá que faz esses sabonetes Natural, gente, artesanal E é sensacional Eu sei que é sensacional Porque tem um monte de gente dando depoimento E eu vou começar a usar ele hoje Por isso que eu já vou deixar até aqui, ó Daqui a pouco eu já vou usar esse E também veio mais dois Um detox também Que eu também quero testar, tá? Então eu super indico Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo Na descrição do vídeo Pra vocês irem lá conhecer Tá bom? Então é isso Já dei uma limpadinha aqui Agora eu vou enxaguar aqui o meu box Terminar de arrumar aqui E mostrar o outro banheiro pra vocês Bom, gente Banheiro lavadinho Com sucesso Tudo limpinho Cheirosinho Como a gente ama, né, gente? Só falta eu colocar uma toalhinha ali E eu vou lá pegar a planta Que eu vou colocar aqui no banheiro agora Então, gente A plantinha que eu vou colocar lá no banheiro É essa daqui Que veio da Carla pra mim Né? Como recebida aqui em casa Eu amei Essa Lírio da Paz Com esse vasinho branco Eu vou deixar o Instagram dela Dela aqui embaixo, tá bom? Pra quem tiver interesse Então eu vou pegar aqui E vou colocar lá E já mostro pra vocês Bom, gente Então ficou assim Eu achei que ela ficou um pouquinho grande Talvez Eu vou colocar, né Ela lá na sala Igual eu falei pra vocês E vou colocar uma Mas a minha cuca Por conta dessas folhas aqui Na hora que eu erguei aqui, ó Eu acho que vai acabar estragando ela Sabe? Dá dó Então quando chegar meu sofá Eu vou colocar ela pra lá Né? E eu vou falar pra ela fazer Uma asa minha cuca Ou eu vou trazer aquela comigo Ninguém pode Que estava aqui já Pra cá, entendeu? Porque Ah, eu não sei, gente Eu acho que vai acabar estragando Sabe? Porque Aqui ficou bem grandinha pra ela Mas ficou lindo, né Olha Olha que perfeito Mudança de plano, gente Não tava dando certo a Lira aqui Infelizmente Mas Deixei a minha Comigo Ninguém Pode Que não vai atrapalhar Na hora que a gente tiver que erguer A tampa do vaso, tá? Ficou mais assim Delicadinho também Mas eu vou comprar as a minha cuca Porque ela vai ficar mais nesse cantinho Sabe? Então eu acho que vai ficar melhor Mas Ficou assim o nosso banheiro Tá limpinho e agradável E a Lira Vou mostrar pra vocês Aonde que ela ficou Ficou aqui na sala Por enquanto, né? Porque Talvez eu vou deixar ela aqui Ou eu vou deixar ela do lado do banheiro Né? Então ficou aqui Mas é isso A casa tá toda limpinha, ó A sala de jantar tá toda arrumadinha Aqui a cozinha Tá desse modelo Não guardei a louça ainda Depois eu guardo Não tem problema, não Vou fazer o que você vim comer Agora eu tô com fome Aquela Aquela Coisa não me sustentou, não Como que fala? A manga Ó, o quartinho do Pedro Tá tudo arrumadinho E também, ó Tudo arrumadinho também A sala, né? Estava arrumadinha, né? Mas Tem um senhorzinho ali Que já desmontou Toda as... Como que é o nome? As almofadas Por isso que eu quero O meu outro sofá logo Pelo amor de Deus E aqui também, ó Tudo arrumadinho Nossa árvore de Natal Tô montada E amanhã, gente Eu vou gravar pra vocês Na verdade A decoração de Natal As luzinhas lá de fora Eu já coloquei Por isso que eu não vou mostrar pra vocês Mas teremos Eu vou liberar esse vídeo Da decoração de Natal Ou no domingo Que esse vídeo tá saindo hoje Sexta-feira Ou no domingo Ou na... Como que é, Pedro? Na segunda Ou na quarta Tá bom? Mas é isso E aqui o banheiro também, ó Ficou tudo limpinho E as crianças Vai desarrumando Olha isso Ele tava deitado aqui Já desarrumou tudo As camas Mas tá bom, né, gente? Criança assim mesmo Faz parte Mas tá tudo limpinho Agora eu vou comer alguma coisa Que eu tô com fome Aquela manga não me sustentou Vou comer alguma coisa E vou descer um pouquinho Lá na minha mãe Tá? E... E é isso, gente Tava editando esse vídeo E vi que não finalizei o vídeo Tá bom? Então eu vim aqui finalizar o vídeo Com vocês Espero muito que vocês tenham gostado De passar essa rotina diária Comigo Organizando a casa, né? Mostrando a minha rotina diária Real pra vocês Bem dona de casa Como vocês gostam E também pra gente Motivar vocês A cuidarem das suas casinhas Também E é isso, gente Depois que vocês acabarem De assistir meu vídeo Corre lá no canalzinho Da Fran Tá bom? Vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo O Instagram dela também Eu creio que vocês vão Amar o canal dela Tem vários conteúdos legais Igual o meu Tá bom? Mesma função Tipo de rotina de dano de casa Organização de casa Diário da alimentação também Então eu espero muito Que vocês gostem Tá bom? Deixa seu likezão Pra me ajudar na divulgação do canal Comenta Compartilha Se inscreva no canal Vocês que ainda não forem inscritos Pra nossa família crescer E é isso Um grande beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintal